No aplicativo Fun Kids você encontra o Patati Patatá, a Turma da Mônica, o Mundo Bita, a Galinha Pintadinha, a Luna, a Poliana e outros personagens. O Fun Kids também tem jogos de pintura e desenho, de memória, de corrida e muito mais. Baixe o aplicativo e garanta essa experiência para o seu filho. Fun Kids, diversão de montão!